Ultra Godita Super Sayajin 4 chegou na terceira parte do sexto aniversário do Dragon Ball Legends e está sendo usado nesse momento por diferentes jogadores, principalmente aqueles que gostam de pegar ranking godly. Muitos já o deixaram com 14 estrelas. E o que surpreendeu todos os jogadores e a comunidade do jogo é a força desse personagem. Ele possui inúmeras habilidades que superam os personagens mais fortes do jogo e é o único que tem uma mecânica de defesa onde ele consegue contra-atacar qualquer ataque do jogo. Por esse motivo, a partir de hoje, para você jogar o Dragon Ball Legends, principalmente o PVP, você tem que ter esse novo personagem. Para a gente ver isso na prática, eu vou usar essa formação que vocês estão vendo na tela onde eu tenho um dos amarelos mais fortes do jogo, personagem ideal para contra-atacar esse personagem ao lado desse poderoso azul, Vegeta e Goku, que fazem a fusão. E vou levar um personagem de desvantagem. Goku deu Super Sayajin na cor verde. Vamos ver na prática como esses três personagens, sendo um com vantagem de cores, vai lidar com essa nova máquina, esse novo monstro do Dragon Ball Legends, que é extremamente forte. Encontramos ele. É o líder do time. Aqui o jogador está usando uma equipe bem fraquinha, hein? Ó, esse é o começo. Olha só o olhar imponente. Eu estou aqui com o meu verde, hein? Coitado. Ó, já recebi um ataque. Dois. Ó, beleza. Sem bônus de Zenkai, dá para ir. Dá no switch em todo mundo essa especial skill. Eu não posso trocar durante três segundos, só que é no switch. É a especial skill mais forte do jogo, nesse sentido. Ó, primeiro ataque. Ele vai ficar quieto. Nossa, se não fosse essa restauração de vida. Meus mitos. Ó, ele cancelando a minha ult. Olha isso. Olha isso. A única gauge dele cancela a ult. É o único no jogo que faz isso. Olha o dano. Nem foi dano neutro. É isso que vou, beleza. Deixa eu trocar aqui e salvar ele. de ult. Dano neutro na ult, olha. Ele nem tem bônus de Zenkai. Vamos ver se dá hit kill. Aí ele fica clicando, né? Para o ultimate ser mais forte. Olha lá. Nem tem bônus de Zenkai. Salvo ele, bom. Que isso. Pegou? Vamos ver. Tá, ele ganhou. Mas vocês viram aqui que o Godita é que fez tudo, hein? Parece que esse amarelo está mais forte que o roxo. Interessante. Tirou minha esquiva, hein? Apareceu exclamação ali, mas eu estava sem esquiva. Que passeio, hein? Você viu a equipe dele? Nem é forte. Boa sinergia. Três Siljons, boa. Muito forte. Demais. Vamos. Beleza. Eu vou atacar com o dano neutro na ult, então eu já vou fazer. Daí eu selei Rising. Ainda recuperei minha Gau. Estou tranquilo aqui por enquanto. Hit kill. Beleza. Aceito. Essa habilidade também é forte. Vamos. Peguei. E o dano está bom. Vou fazer a ult, hein? Que derruba. Vamos ver se ele muda para o Godita. Não mudou. Então vai ser a batalha final. Goku versus Godita. Estou com a Gau. Vamos ver se eu recupero a esquiva. Beleza. Vou parar ele no soquinho. Lá vem ele. Esse especial move faz ele recuperar a esquiva. Nossa. Agora sim, ó. Olha lá. Contra-atacou. Não é muito forte essa habilidade? Ele está com dano neutro. Por quê? Porque está sozinho para o final. É, o nosso amarelo quase ganhou, hein? Mas aí vocês viram que no um contra um para o final, não tinha muito o que fazer. Achamos outro. Esse não tem bônus de Zenkai, apesar do Zamasu estar ali, hein? Mas a equipe é legal. Equipe fusão com o suporte do Zamasu vermelho. E a batalha vai começar. Ah, sério? Ah, não. Bom, eu vou usar o que dá para a gente ver aqui, hein? Ó, ataquei uma vez. Duas. Pela terceira ativou. No blast dessa vez. Não foi na ult. Aí a Unique Gaude dele funciona assim três vezes. Restaurou 50% da vida. Não deixei trocar. Vamos ver. Ó. Se eu tivesse usado a ult, tinha acontecido isso também. Então ele tem a Gaude mais uma vez. Está vendo? É difícil até para o instinto passar por ele. Lembrando que aqui é a máquina, hein? É a máquina que está controlando. Mano, é uma habilidade tão forte que até no computador... É extremamente forte. Deixa eu ir aqui. Eu acho que a gente pode ir assim, quer ver? Ele tem cover. Eu acho que a máquina não vai usar. Usou! Aí, ó. Cover dá para combinar com o Special Movie. Vamos ver se ela combina. Não combinou. Mas dava para fazer, hein? Não sei que ele vem lá. Ele está com dano neutro. Porque usou a main. Está vendo, ó? Usou a main do Godito. Ele fica com dano neutro. Correu. É porque é a máquina. O jogador não correria. Não ia correr. Ah, pegou. Deixa atacar. Faça o Switch. Não, senhor. Não vai fazer nada. Tá vendo? É a máquina que está aqui. E a gente está conseguindo ver as habilidades do Godito. Vamos ver se a gente... Beleza. Esse suporte deixa ele mais forte, claro. Acho que eu vou fazer a fusão, hein? Fiz. Essa animação, cara. Muito massa. E ele ainda transforma, ó. Muito massa. Então o Godito só tem a Gauche mais uma vez, hein? Ó. Eu vou usar o Special... Ah, ele trocou. Então tá. Vou guardar esse Special Skill aqui. Tá? Eu vou usar o Special Skill contra ele. Que ele também cancela. Ele cancela... Ele contra-ataca tudo. Ó. Acho que aqui a gente pode ir, hein? Fica. Vamos ver se a máquina ativa o cover dele de novo. Vou atacar. Não ativou. Tá. Então aqui tá ele. Sendo controlado pela máquina, ó. Eu ia no Special Skill. Vou no Special Move. Contra-atacou. Fez o Ryzen, claro. Pode acertar. Máquina. Pode acertar. Defendi, mentira. Pronto, ó. Como eu fiz ele gastar o Niki Gauche dele três vezes, agora ele não pode mais me contra-atacar. Tá? Igual acontece com o Gohan outra. Então se você conseguir tirar essa Gauche dele no decorrer da batalha, o que é difícil. Porque ele tem muita força. A defesa dele é baixa. A defesa dele não é alta. Tá? Mas essa Gauche é que é o problema. Vocês viram que no computador mesmo, por si só, é bem eficiente. Aqui a gente fez Legendary Finish por essa condição. Esse sim, tem um bônus de Zenkai ao lado das duas outras fusões do sexto aniversário. Vamos lá. Quem vai começar? Quem vai começar? Nossa, foi muito baixo. Nossa. Ih, garoto. Esse amarelo tá muito forte. Pera. Vai. Ficou sem carta, né, rapaz? Menino, menino. Olha. Olha. Cara, esse amarelo. Aí ele. Aí ele. Olha, olha. No Switch. Olha que forte. E ele compra cartas ao entrar na luta. É, duas. Não dá pra acreditar nesse poder. Ainda bem que eu pude resgatar o Vegeta e o Goku. Calma. Vamos tentar recompor-nos. Aqui ele tá jogando bem. Peguei você. Vamos aqui. Fui. Peguei. Derruba, hein, cacaroto. É uma vantagem para nós se você conseguir. Aqui ele deu um vacilo, mas é um vacilo compreensível. A maioria comete esse erro aí. Olha ele aqui. Me pegou na especial skill. Lançou o Blast. Fez certinho. Lançou outro. E. Vai. Jogou bem. Jogou bem. Vai tentar o contra-ataque. Eu gosto disso, meu amigo. Vou atacar direto. Não vou nem me preocupar. Deixa. Vou aqui. Ele vai de Rising. Ele vai. Certeza que vai. Jogou bem. Aqui eu vacilei um pouco. Vacilei. Mas ele jogou bem. Ops. Já vou destruir duas cartas suas se você não fizer o Rising. Boa, God. Eu gosto de você. Caramba. Tá agressivo. Tipo assim. Eu tenho tudo para vencer o Rodolfo nessa luta. E tem mesmo. Esse Rising, você sabe. Imparável. É uma boa dupla, tá? Usar esse vedito azul com o Godita. O amarelo é para contra-atacar o próprio roxo. Mas não é obrigatório. Vamos. Pegou. Pegou. Boa, menino. Ih. Aqui ele vacilou demais. Errando assim, dá para ganhar dele. Qual foi o erro? Me atacou quando eu estava com o Rising na mão. Aí, aí, dá para levar. Aí, aqui, não tem como, né? Legal. Deixa eu fazer assim, vai. Pronto. Ah, mentira, cara. Deu esquiva perfeita. Ah, não. Não pode usar Strike Special Move. Usou. Então, eu vou direto aqui, ó. Sem pensar duas vezes. Vai. Peguei você. Minha gauja é de defesa de Strike. Funcionou. Quase. Pera. Se eu faço um kick, hein? Eu acho que essa dá para ganhar, hein? Vamos ver. Vamos ver. Oh! Venci uma contra o Poderoso. Conversei mal. Ele jogou bem. Ele só deslizou ali na hora, hein? Outro Godita Ultra Super Saiyan 4. Também com as duas fusões. Cada um com bônus de desencaro. Essa é a equipe, meus amigos. Esses três juntos. É o ideal para você usar. É o ideal. Amarelo, azul e roxo. Oba. Que time. Eu vou usar a especial skill para a gente acelerar aqui. Ah, ele destruiu. Por sorte, eu vou comprar outra ali. Usei. E mudei. E pegou, hein? Então. E eu vou fazer. Eu não vou perdoar, não. Vamos. Especial skill. Pode ser, óbvio. Pode ser. Não é garantido. Aqui nada é garantido. Oh! Podia ter usado, hein? Então, beleza. Tiramos um. Temos uma vantagem agora. Foi rápido. A formação dele está muito forte. Certinha. Beleza. Vou atacar direto. Corre. Pula, pula. Não pulou. Olha. Eita, nossa. Espera. Eu acho que ele não tem o Ryzen. Ele já pode fazer a fusão porque ele perdeu um personagem. Vamos fazer o seguinte. Vamos mudar aqui. Calma. Ele está segurando o roxo para o final. Eu não sei se é uma boa ideia, hein? Tá. Destruí cartas dele. Aqui ele. Corre. Está com dano neutro. Não se esqueçam. Goku entrou por cover change. Essa ultimate é poderosa demais. Ele está clicando lá para ter mais dano, mais poder. Olha. Olha lá. Hit Kill no nosso amarelo. Que entrou na luta por cover. Usou especial skill. No Switch. Ele entrou na luta agora. Olha isso. Eu não pude fazer absolutamente nada. Vocês viram que o dano neutro dele foi Hit Kill. Aqui eu posso ter dano neutro também. Vou atacar ele com dano neutro. Correu. Eu garanto para vocês que não ia ter a mesma potência. Olha lá. Nem o azul dele eu tirei dano. Nem do azul. Nem do azul que eu tinha vantagem de cores. Eu não tirei dano. Aqui eu com vantagem de cores. Mas não tenho. Aqui ele ganhou. GG. Olha. Foi só o Goditão entrar. Hit Kill no meu amarelo. Que entrou por cover change. Ele fez dano neutro. Se não fosse esse ataque. Esse flaneror. Se meu amarelo tivesse resistido. Talvez eu teria uma chance. Talvez. Fora que ele usou especial skill que deu no switch. Strava. Você não pode trocar. Você não pode fazer nada. Você não pode. Ele usou. Ele vai te atacar. Você não pode trocar. É simples assim. A mesma equipe. Os mesmos bônus de Z-Hability e Zenkai. Goku. Vou para cima. Eu vou para cima. Então eu já peguei. Uh. Beleza. Olha o Goditão. Tá. Posso fazer o especial move aqui. Tranquilo. Encheu a gauge. Pegou. Beleza. Uh. Minha gauge também parou ele. Isso é bom. Vou atacar direto. Sério. Tá. Fez o especial move, hein. Ele vai recuperar a esquiva. Selou minha especial skill. Só ficou parado. Pôde contra atacar. Taquei de novo. Beleza. Aqui eu não perco. Aqui eu ganho. Aqui não, Godita. Esputa de strike. Você não tem chance. Vamos ver aqui. Tá. Restaurou. Ele restaurou a vida. E encheu a gauge. Por quê? Porque a vida dele ficou abaixo de 50%. Tem isso, hein. Tem isso, cara. Peguei. Eu vou de ult. Vou de ult. Trocou. Tranquilo. Errem. Agora foi bom com dano neutro, hein. Agora eu gostei. Vou usar. Peguei ele. Meu dano neutro agora foi top nele. Peguei. Espera aí. Mentira que o meu verde fez isso. Mentira que o meu verde fez isso. Ah, que da hora. Eu não acredito. Não, mentira. Mentira. Se eu contasse isso pra alguém, ninguém ia acreditar. Eita, tá tudo doido aqui. Minha mão tá até suando. Por isso que aconteceu isso. E nasce o desespero no outro jogador. Nasce o desespero no outro jogador. Como? Vai, pode ser no verde. Deixa ser no verde. Porque nós temos um Rising garantido. Lembrem-se que eu tô mostrando pra vocês. É a força do G4, hein. Mas pode acontecer algumas coisas legais no percurso. Endurance cancelado. Cuidado. Ahn. Fui. Peguei. Calma. Beleza. Aqui eu consigo, hein. Eu consigo. Consigo. Calma. Calma. Calma que dá. Vamos selar aqui. Correu. Tá ok. Peguei você. Vamos deixar o Itra depois. Hum, me pegou. Mentira. Era minha arma secreta nessa luta. Nossa, ficou vivo. Não dá pra fazer especial. Mover tem que vir no Blast. Tá. Eu vou aqui. E vou aqui. Beleza. Vai jogar até o fim, hein. GG. Valente. Meus queridos amigos, essas foram as nossas batalhas de hoje contra a nova máquina do jogo. Ultra Godita Super Saiyan 4. E lembre-se, não enfrentei os melhores jogadores. Não enfrentei os mais competitivos. E vocês viram que as habilidades do Godita impedem muita ação dos nossos personagens. E ele pode nos contra-atacar muito fácil. A sua melhor chance é tirando esse personagem o mais rápido da luta. Igual fizemos. Na primeira oportunidade fizemos o Ryzen. Foi pra cima dele. Ou então esperar uma desatenção do outro jogador. Porque se você pegar aqueles extremamente atentos e competitivos, você não vai ter chance. Você vai ser obliterado por esse personagem. Nesse momento, não há ninguém que tem habilidades tão fortes igual ele tem. Ele é disparado. O melhor personagem do jogo. Por sorte, ele tem uma defesa baixa. Vocês viram que no final o meu Goku, na cor verde, com dano neutro, foi capaz de causar muito dano. Porque a defesa dele em receber as pancadas é baixa. O que é forte nele é aquela gauge. Ou você tira ele depressa. Ou tira essas três uniques gauge dele de contra-ataque. Daí você pode ter uma chance melhor contra esse personagem. Agradeço a atenção e o carinho de cada um. Um beijo nos próximos vídeos. Salve! E aí